E aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Matheus e essa daqui é a minha Dyna Superglide, a Dyna mais Dyna que existe E, bem, não morri né, mais de um mês aí sem postar nada no canal, mas é porque, poxa, eu tava doente, fiquei doente, minha esposa ficou doente As crianças ficaram doentes, e eu não viajei, não fiz nada esses últimos meses, a moto tava precisando de revisão E agora que eu consegui trocar os coxinhos da moto, troquei os amortecedores traseiros, porque meu amortecedor traseiro tinha estourado E eu fui na internet aí, procurando um amortecedor usado, não estava encontrando, ou quando encontrava eram preços absurdos Um novo, né, só vende o pai, não vende um separado do outro, e outra, você não vai comprar um novo e ficar com um velho, né Porque você sabe que já já vai estragar o outro, então você tem que comprar os dois E o novo tava aí por volta de 3 mil reais, cara, é muito dinheiro Então infelizmente é aquele ditado antigo, né, resto de rico, e resto de rico não dá pra pobre É a verdade, não minto Mas enfim, esse videozinho aqui vai ser uma salada mista, vai ter vários cortes, várias coisas que eu gravei e eu queria mostrar pra vocês Então vou aproveitar nesse vídeo aqui e colocar várias coisas que aconteceram, né Eu trocando, ou melhor, eu levando a moto pra fazer a troca dos coxinhos, coxinhos novos agora Trocando os amortecedores, eu encontrei os usados de um amigo, lá na Capitão Motos Me vendeu por 300 reais o par, é usado, mas tá bom O meu tinha estourado, tava vazando Tava dura a moto Além disso, quero falar sobre peças, né, de Harley Davidson Sobre as dificuldades, né, que a gente tem em alguns aspectos relacionados a Harley E é engraçado que a gente não tem problema em encontrar peça Peça pra Harley tem, o problema é o preço, né Então como eu sempre digo aqui no canal É fácil você comprar uma moto premium, difícil é manter Ainda mais quando você compra o resto de rico igual eu Que é uma moto antiga, uma Harley antiga já Minha Harley é 2008 Já tem 14 anos de idade E chega uma hora ou outra, ela vai começar a abrir o bico, né E você tem que resolver os problemas, cara E não é barato Revisões gerais, né, engraxar, enrolamento, essas coisas é barato Sempre disse pra vocês Mas quando você vai comprar uma coisa mais específica Igual foi o meu caso De ter que comprar o coxinho Aí não é nada barato, é caro Bem, Feliz Natal pra todos vocês, né Hoje é dia 25 Inclusive eu tô indo trabalhar Antes eu aproveitei pra dar uma passadinha aqui pra ver O pessoal disse que tinha Eu nem vim aqui ainda pra ver As decorações de Natal que fiz nessa praça aqui Tô vindo agora Então Feliz Natal pra vocês Tudo de bom pra família também Muita saúde, que é o principal E prosperidade financeira, né Dinheiro, querendo ou não É uma coisa muito importante na nossa vida E muita paz e amor pra vocês, certo? Então é isso aí Fiquem com o vídeo E até uma próxima Valeu Bem, se liga Que interessante, né Eu sempre falei que pra manter Harley Não era aquele Como que eu posso dizer Monstro que o pessoal pinta, né De que é uma moto extremamente cara Tudo extremamente cara É impossível manter O cara tem que ganhar, sei lá, acima de 5, 6 pau por mês Pra manter uma moto dessa Eu digo que não é verdade, né Desde que você pegue uma moto que esteja em boa integridade E que esteja com manutenções em dia Você vai ter moto pra rodar por muito tempo Só trocando o óleo do motor Primária, câmbio Um retentor de bengala Um rolamento da roda dianteira Um rolamento traseiro Então isso é barato Se sua moto for Até 2010 Que não tem o FOB O sensor de presença Não tem freios ABS Mais barato ainda, né Uma moto mais simples Mais barato de manter É o caso da minha Que é a 2008 Bem, se for Essa manutenção mais básica Isso é muito fácil É barato de manter Você pode fazer em casa Troca de óleo do motor Primária, câmbio Uma bateria Agora coisas mais complexas, né Tem que levar no mecânico mesmo Troca de um retentor de bengala Uma caixa de direção Enrolamento Enfim Porém Eu falei também Que chega um ponto Que quando você vai trocar Algumas peças mais específicas É muito caro Tá Então Ela vive nessa Nessa dualidade De manutenção Barata Quando É A manutenção simples Periódica E quando tem que fazer Uma substituição de peças O valor é extremamente Exorbitante Esse cara aqui É um filtro de combustível Que vai dentro do tanque Lá da Dyna Esse cara aqui Esse aqui Ridiculamente Um filtro de papel, né Sei lá Valeria o que? 20 reais Se fosse pra qualquer outra moto Pra Harley É 200 conto, cara 200 pau Isso aqui É um preço exorbitante Esse cara aqui É o famoso coxinho da Dyna Comprei Chegou novo Né E tá na hora de eu trocar É Esse maluco aqui O par Foi 1.800 Conto, cara 1.800 reais Isso é muito dinheiro, né Se chegou um momento Que você precisa trocar Isso na sua moto E você não tem a grana É E tá na hora Sua moto já tá pedindo a troca Tá gerando problema Aí você vai ter que encostar a moto Se não tiver o dinheiro Parar a moto Juntar a grana E comprar E além de você comprar Pagar a mão de obra Do mecânico Que não vai ser barato Pra fazer a substituição Desse cara É Enfim Então É uma dualidade De valores Acessíveis Pra Pra manutenção Mais simples E quando você precisa Trocar uma peça São valores bem exorbitantes Outra coisa Também é o CanService A hora que você chega lá Nos 80 mil É caro Não é barato As peças Mais mão de obra Vai beirar aí Os 4 mil reais Eu acredito Que hoje em dia Dependendo da oficina Se o cara for carinho Pode pôr 5 mil reais Tá Então é isso Quero mostrar pra vocês Que eu não ando mais de moto Olha a situação da luva Cheia de teia de aranha E essa luva também já era Tá na hora de eu Comprar outra Tá vendo essa rachadura Aqui no piso Da garagem Isso aqui é por causa da moto Não é o carro não Isso aqui quem faz é a moto Pesada demais É o Gael Bom dia Gael Tudo bom? Cala a boca vagabundo Novamente Ele me ignorando Nos vídeos Bem Queria mostrar pra vocês Esse cara Que eu já mostrei Que é o famoso Crash bar Da Dana Marte Criu E contar um relato Que aconteceu comigo Há dois dias atrás Estava cansado Cara Fui trabalhar a noite Saí de casa Dei um vacilo Aqui na frente de casa Escorreguei A moto tombou Se não fosse esse cara Que eu tava ferrado Olha só Olha que comida Entendeu? Então você só vai lá E troca essa cabecinha aqui Vou mandar uma mensagem Pra eles Perguntando se tem E já era Segue o jogo Então Às vezes você acha feio Esse negócio aqui Cara Mas Meu amigo Isso tem que ter Tem que ter Ainda mais se for Harley Cara Imagina se esse tanque Amassa Esse filtro A manete ali Putz cara É um prejuízo danado E mais uma coisa Que eu queria dizer pra vocês É Muito fácil Você desgostar Da sua moto As vezes você faz uma viagem A moto tá suja Tá encardida Aí você precisa da moto Pra trabalhar Já no começo da semana Aí você vai deixando Vai postregando a limpeza Aí vai começando Aparecer um arranhão Uma mancha Aí você vai postergando Postergando Aí você começa A desgostar da moto Porque a moto tá suja Aí você vai Tem que dar manutenção Você não tem tempo Não tem dinheiro Vai andando com a moto Sem manutenção E vai gerando outros problemas Outros problemas Até que chega um ponto Em que você já Não tem tesão na moto Acabou Não tem mais vontade Não tem mais o prazer Que você tinha antes Isso é muito perigoso Ainda mais nesse sistema Que a gente vive Um sistema Do capitalismo Né Dessa parada de sempre Você tá substituindo o veículo Sempre tá querendo Mais novo Então isso é um perigo Danado Muito cuidado Então a dica Que eu dou pra você Sempre lave sua moto Vai no posto Coloca uma gasolina Calibra os pneus Olha o nível do óleo Aqui ó Compre uma chave Olha o nível Do óleo do câmbio Compre uma chavinha Aqui ó Pra tirar a tampinha Aqui da primária Olha o nível Do óleo da primária Né Faz essas coisinhas Que você Começa a dar valor Pro veículo novamente Fala rapaziada Beleza Vocês acharam Que eu tinha morrido Quase Fiquei doente Um tempão Aí Peguei uma gripe Severa Mas Tô quase 100% De novo Tô aqui na Capitão Motos Vim buscar O Dainão Né Por quê? Porque o Dainão Trocou os coxins Finalmente Depois de mil e anos Né Aí rapaziada O coxinho velho Né Foi substituído Dianteiro e traseiro Originais ainda Mota 2008 Então esses coxinhos aí Tinha 14 anos De idade Olha como é que tava aqui Tá vendo? Bem sujo E ele já tinha perdido A funcionalidade dele Né O motor tava Batendo todo Então a gente vai dar uma voltinha No Dainão Pra ver As primeiras impressões aí De como que ficou o coxinho Ah Troquei também os amortecedores É da Dain Na Street Bob Tá A impressão que eu tive Na primeira volta Que ele é um pouquinho Mais baixo Mas A gente vai andar aí Pra tirar mais alguma Conclusão E é isso aí Uma tona agora De coxinho novo Né Amortecedor novo Porque o meu antigo Tava vazando Tava estourado Vai lá Alô É isso aí É isso aí rapaziada Vamos Dar um rolezinho aqui Coxinho novo E olha aí Os caras tão aqui Na frente do quartel Até hoje Cara Possivelmente Esses caras aqui Vão passar o Natal Na frente do quartel Mas não vai passar o Natal Com a família deles Já era papai Acabou-se Não vai passar o Natal No Não vai passar o Natal